O menino da bandeira recebeu o clínico de Natal, um pandeiro e uma comina. Ele deu o papai Moé, um mulato sarará, crime irmão de Dona Ziga. E um vendido na banquia, fui correndo organizar uma linda barbeirinha. Carvalho de arminho chegando, o menino amegando, são meninos da banquia. A luz da chassa, o primeiro estrel, o cicatopla e o bacharel. O delegado, o mansarinho, faz coisas que aprendemos, não acedimos. E a velha guarda, se unha, os meninos lá da passarela, com balas que vem ela, a banqueira toda bela. E a velha guarda, se unha, os meninos lá da passarela, com balas que vem ela, a banqueira toda bela. E a velha guarda, se unha, os meninos lá da passarela, recebeu o clínico de Natal, um pandeiro e uma comina. E a velha guarda, se unha, os meninos lá da passarela, com balas que vem ela, a banqueira toda bela. E a velha guarda, se unha, os meninos lá da passarela, com balas que vem ela, a banqueira toda bela. E a velha guarda, se unha, os meninos lá da passarela, com balas que vem ela, a banqueira toda bela. E a velha guarda, se unha, os meninos lá da passarela, com balas que vem ela, a banqueira toda bela. E a velha guarda, se unha, os meninos lá da passarela, com balas que vem ela, a banqueira toda bela. E a velha guarda, se unha, os meninos lá da passarela, com balas que vem ela, a banqueira toda bela. E aí E aí